A recepção dos secretários de Estado, Hélio Virbinski e Guto Silva, também do deputado federal Luiz Fernando Guerra, autoridades locais e representantes dos clubes esportivos de Pato Branco, foi no Largo da Liberdade. Foram anunciados os eventos esportivos que o município de Pato Branco foi escolhido para ser sede em 2024. Estamos trazendo para cá os Jogos de Aventura e Natureza. Vamos trazer quase 10 mil atletas para cá. Vamos trazer também as finais dos Jogos Escolares, está fazendo 70 anos agora e com certeza vamos trazer mais 6 ou 7 mil nesse sentido. Paraná Bom de Bola, traz mais 2 mil. E os Jogos de Combate, os Jogos de Combate são mais de 15 modalidades de artes marciais e esses atletas vêm todos para o Paraná para ficarem aqui 3 ou 4 dias fazendo essa disputa. O movimento da economia, o movimento do comércio, o esporte é essa grande alavanca que induz o movimento, que traz cidadania, e Pato Branco tem sido essa referência importante para o Paraná. E a gente fica orgulhoso de poder trazer aqui a secretaria, o staff todo da secretaria, para poder respirar esse momento especial do esporte da cidade. Fomentar o esporte e apoiar todas as modalidades é essencial. Dá essa oportunidade de ter as nossas crianças saindo de casa, indo para uma praça ou para um ginásio. A comitiva estadual cumpriu a agenda em Pato Branco com visitas técnicas às sedes dos clubes esportivos, basquete, ginástica, futsal, futebol. Momento que cada dirigente pode apresentar o grupo, mostrar as suas conquistas, projetos e necessidades. É muito importante para o projeto, é importante para a cidade, é importante para o estado. A gente precisa mostrar, apesar que já tem sido feito um barulho, o que a gente vem fazendo tem feito um barulho, somos os únicos representantes do estado do Paraná, no NBB, mas é muito importante também estar próximo e mostrar alguns detalhes, talvez que ficam um pouco afastados pela distância mesmo. Ver como é que o Pato Futsal e todos os esportes de Pato Branco estão trabalhando nos bastidores. A gente tem os projetos sociais com mais de 300 crianças, tem a nossa categoria de base e tem o nosso profissional, que depende muito desse apoio também do estado quanto da prefeitura. Então é importante ele ver o trabalho que está sendo feito aqui. O vice-presidente do Azuris, Robson Ramos, expõe o desejo do clube. Na questão do estádio, acho que pensando na quantidade de jogos que teremos em 25, é fundamental iniciar um processo para ontem, vamos dizer assim, para que não tenhamos problemas nem com a federação, muito menos com a CBF, como a gente teve naquela situação das arquibancadas móveis. Então acho que vamos torcer aqui que vem daqui a pouco algum anúncio. Os secretários foram questionados se o estado teria investimentos para a demanda novo estádio. Não porque o estado não teria essa condição, mas através de parceria público-privada, claro que é um pouquinho mais demorado, mas é o grande caminho. Eu sei que os empresários daqui são muito organizados, que abraçaram o Azuris e abraçaram o futebol aqui de Pato Branco, mas isso tem que ser mais a longo prazo e claro que daí, como tem já a gestão da administração privada, claro, o estádio não seria diferente. Mas eu tenho certeza que o prefeito vai adequar isso e em pouco tempo nós teremos, com certeza, uma instalação adequada. É sempre estimulando a parceria público-privada, a prefeitura dá condições, traz o anúncio de privada, porque são clubes também empresas que têm rentabilidade, então a questão dessa possibilidade é criatividade e uma das grandes opções que a gente tem que trabalhar muito forte no estado é trazer o capital privado para poder investir também em obras, investimentos, sobretudo em equipamentos para o esporte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.